Chaco Mix Faz tempo que eu tô te olhando e te desejar E você sabe ficar de passando Seu marido não notar Eu sei você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu assado, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor É pra tocar no paredão Essa outra sou eu vivo, puxa pra trás Você bate para a porta aberta, para o nosso encontro A meia-noite tô a rir e ponto Daquele jeito pra gente se amar Minha amiga Saneze Tempo que eu tô te olhando e te desejar E você sabe ficar de passando Seu marido não notar Eu sei você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu assado, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, no salto, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu assado, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, no salto, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Som mais um Que a soma só é o vivo Entrochonado Tá vendo aí, ela tá me chamando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu corro atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar com certeza Ela despeza a balada Essa amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela tá me ligando Me dá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela tá me ligando Daqui a pouco, ela tá me ligando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção PPP Eu mando logo a localização Ou se vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar com certeza Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeza a balada Essa amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque você foi me iludir Falando que ia mudar Me deixou sozinho aqui Comprei uma cerveza pra gente tomar Tô te esperando que não vá Mas com o seu esquema preferido Mas com o seu esquema preferido Pensa que não vi você passar Na moto amarela A tatuagem conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Ou você com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia mudar Me deixou sozinho aqui Comprei duas cerveza pra gente tomar Tô te esperando que não vá Mas com o seu esquema preferido Já vai mais de onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela A tatuagem conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar Ou você com a polícia? Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Saio do bar Ou você com a polícia? A dola mega O que você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia A dola mega Letícia, Letícia, Letícia Não dá, vamos mais eu lembro, mas eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar, juro meu amor, só queria te amar Comendo pra você que nunca vou te encarnar Sou uma vaca, é ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que eu não sei que eu fiquei sem você E na minha vida eu posso prever Precisa de um tanto tempo, tem o amor Porque sem lágrimas tudo engorre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance que eu te provar Vem cá, eu te quero e me desespero Eu vou me agavar, dentro desse bar Isso é tão profundo, e o meu futuro Persegui você, até o fim do mundo Por favor, não dá Vem cá, eu te quero e me desespero Eu vou me agavar, dentro desse bar E isso é tão profundo, e o meu futuro E seguir você, até o fim do mundo Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vem cá, eu te quero e me desespero Como te quero e me desespero É só o pessoal vivo Puxa o meu frio Puxa o meu frio Por favor, por favor, por favor Onde eu guardo esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa E cantar bem assim na sua boca e não poder Veja lá, e se um dia você me chamar Vou pensar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém Esse dia ali, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me dizer Oi, eu vou ressonar Oi, como Pedro Itália te ama E toda vez que você me dizer Oi, eu vou ressonar Oi, como Pedro Itália te ama Chora! Chora, papai! Esse dia ali, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me dizer Oi, eu vou ressonar Oi, como Pedro Itália te ama E toda vez que você me dizer Oi, eu vou ressonar Oi, como Pedro Itália te ama E toda vez que você me dizer Oi, eu vou ressonar E toda vez que você me vê Eu vou responder E eu vou me dar no seu amor Eu senti firmeza Aô, meu amigo gringão, onde eu puxei papai? Sofrência Todo mundo sabe, não fala a verdade Como comenta, mas ninguém sabe De fora a diferença Ver a dor da gente Está sofrendo por um grande amor Aqui embaixo, onde estamos, vem de ser chorador Chorar, tomar, fumar, implorar É bem necessário Aqui que eu estou O velho eu vou E vou embora, meu amor Aqui embaixo, onde estamos, vem com a sofrência Os dias são passados E com muita decadência Bebendo o amor E muito amor Aqui embaixo a gente sofre por amor Aqui embaixo, onde estamos, só o sexo na dor Chorar, beber, fumar, implorar é bem necessário Aqui eu tô, como é que eu tô Se for embora, meu amor Aqui embaixo onde estamos tem boa sofrência Os dias são passados e com muita decadência Bebendo álcool e muito álcool Aqui embaixo a gente sofreu por amor